Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo uns crôstoles italianos. Esta receita eu recebi de uma das seguidoras italianas, que me enviou carinhosamente a sua receita com foto, eu traduzi a receita, fiz um teste e agora estou fazendo para vocês. Então, vamos à receita. O que eu vou utilizar para fazer esta receita de crôstole italiano? Este crôstole, pessoal, é aquele que fica bem sequinho, crocante, uma maravilha, tá? Então, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar refinado, 3 ovos, uma pitadinha de sal, que é menos que 2 gramas, porque a balança não pega, 50 ml de grapa, não é cachaça, tá pessoal? Para quem não conhece, a grapa é uma bebida italiana, é um destilado, que é feito do bagaço da fruta, no caso aqui do bagaço da uva, tá? E 50 ml de manteiga deretida. Então, vamos dar início colocando aqui os ovos, dando uma ligeira batida neles, só para misturar bem, é um crôstole maravilhoso, que eu quero passar para vocês, aquele crôstole muito crocante, pessoal, delicioso, muito bom mesmo, e bem fácil de fazer, adorei esta receita. Coloco aqui a pitadinha de sal, é só um pouquinho, tá? É o que você consegue pegar no meio de dois dedinhos. A grapa, quanto a bebida alcoólica, pessoal, não se preocupam, que na hora que for fritar, com o contato com a gordura quente, evapora o teor alcoólico, tá? Então, podem comer sem medo, que não vai ficar teor alcoólico no seu crôstole, tá? E aqui a manteiga. E agora vamos colocando a farinha aos poucos, até formar uma massa para estar sovando ela. No meu caso, cilindrando. Tem que ser uma massa bem sovada, pessoal. Bem cilindrada, tá? Então, vou colocando, vou misturando. É exatamente assim que a senhora me passou a receita, e é assim que eu vou fazer para vocês. Às vezes pode dar diferença na quantidade de farinha, conforme o tamanho do ovo, mas aí um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Vocês vão, eu vou mostrando o ponto para vocês. Vou amassando, e já volto para mostrar o ponto da massa. E aqui a nossa massa. Deixa eu mostrar para vocês. É uma massa dura, pessoal, mas macia, ao mesmo tempo, por causa da manteiga. Se eu pego, eu sinto a massa macia, mas é uma massa que não suja a minha mão, ó. Tá? Agora, eu vou cilindrar essa massa. Foi toda a minha farinha, tá? 500 gramas de farinha. Vou lá para o cilindro, passar essa massa, deixar ela bem lisinha, ativar o glúten da farinha, para depois estarmos fazendo os nossos crôstoles. Crôstole, na verdade. E aqui, então, cilindrar, até que a massa fique bem lisinha. Se você não tem um cilindro, você pode estar sovando ela manualmente, até que ela fique bem lisa, pessoal, bem lisinha. Quanto mais lisinha, melhor vai ficar o seu produto final. Massa cilindrada. Olha que massa linda, pessoal. Bem lisinha, bem elástica. É uma massa firme, dura, mas ela é macia, pessoal. É uma massa muito legal. Agora, o que eu vou fazer? Meia hora de descanso para essa massa, tá? Vou colocar aqui na travessinha que eu tinha a farinha de trigo. Vou cobrir com um plástico e vou deixar ela descansando pelo menos meia hora. Depois eu volto para espichar, cortar e fritar. Trinta minutos se passaram. E agora, então, vamos abrir a nossa massa que já descansou para estar formando os nossos grôstoles. Olha que massa mais linda, pessoal. Não me canso de dizer. É uma massa super macia. Muito boa para trabalhar. Como eu tenho o cilindro que está em andamento, lá em uso, eu vou passar no cilindro. Mas, quem não tem um cilindro que sovou a massa na mão, pode estar abrindo com um rolo ou mesmo com uma garafa para deixar ela bem fininha. Tem que deixar muito fininho. Eu já tenho, pessoal, no canal, uma receita de crôstole, tá? Aqui a gente chama grôstole para aquele grosso que fica fofinho e crôstole para aquele sequinho. Eu já tenho uma receita lá, só que é feito com cachaça. Esse é com graspa. Aqui também chamamos de graspa. Já na receita, como veio da Itália, está como grapa. Aqui, chamam de grapa, mas é a mesma coisa. Graspa, grapa. E a minha receita, então, era com cachaça. E essa, então, é com graspa, grapa. Então, vou abrir a massa agora. Deixar ela bem fininha para a gente estar fazendo os nossos grôstoles. Então, já abri uma parte da massa. Olha, pessoal, bem fininha. O mais fino que vocês puderem. Quase que transparente, ó. Você consegue ver minha mão aqui embaixo, ó. Tá? Bem fininho mesmo. E olha, rende muito. Tem ainda massa, tá? Eu não abri toda. E agora, então, vamos cortando para estar moldando os nossos grôstoles. Eu acabo falando errado, tá, pessoal? Me perdoam. Eu acabo dizendo grôstole. Mas é o mal da Cláudia que fala errado. E aqui é só ir cortando e abrindo eles um cortezinho no meio. E aí, depois, a gente vira ele assim, ó. Bem simples, bem fácil. Já vou colocar uma gordura a aquecer para estar fritando essa maravilha. Isso é tudo de bom, pessoal. E rapidíssimo e rende muito. Muito mesmo. Porque olha a quantidade de massa que tem aqui aberto. E ainda tenho mais para passar no cilindro. Porque eu não tinha mais espaço para colocar aqui. Então, vou cortar essas para poder estar passando as demais. Aproveite o tempo, pessoal. Você que ainda não faz parte do nosso canal. Aproveite esse tempinho enquanto eu estou aqui virando os meus grôstoles. E se inscreva no canal. Acione o sininho. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Deixe sua receita preferida. Como essa senhora lá da Itália, lá de Trentino, me deixou. E vai ser um prazer reproduzir essa receita. Então, meu muito obrigado para a Clô Ferrari. Que foi a pessoa que me deixou, num comentário, essa maravilhosa receita que eu estou reproduzindo. Carinhosamente, ela enviou a sua receita. E aqui estou fazendo para dividir com vocês da minha maneira. Da minha maneira simples, aqui da minha casa. Para que você possa estar fazendo também. Então, vou virar eles todos e depois vamos fritar. Tenho aqui um litro de óleo vegetal. Que está aquecido. E vamos colocar os nossos grôstoles para fritar. Olha como ele cresce, pessoal. Olha que maravilha. Parece que tem fermento, né? Mas não tem. É lindo de se ver. Então, vamos fritando. Cuidam para não se queimar. A gordura está quente. E vão virando ele. Daqui a pouquinho já dá para tirar. É rapidíssimo para fritar. E vocês vão ver quanto que rende. É uma receita, assim, maravilhosa. Rende muito. Você que faz para vender. Depois, com aquele açúcar com canela. É tudo de bom. Olha a crocância que vai ficar esses grôstoles. E olha a quantidade, pessoal. Olha que coisa mais linda. Muito. Rende muito, pessoal. Olha isso. Sequinho. Olha. Crocante. Eu comi um já. Sem passar no açúcar. E é aquele grôstole que desmancha na boca, pessoal. Eu vou quebrar aqui, sem passar no açúcar, para vocês verem o que é isso aqui, ó. Escutam. Deu para escutar o barulhinho? É muito crocante. É maravilhoso. Tenho aqui, então, açúcar refinado com canela. Esse açúcar, depois que eu termino de utilizar, eu guardo ele num potinho. Por isso que eu não sei a quantidade que eu tenho aqui. Mas é umas 200 gramas de açúcar, com umas 20 gramas de canela, ou a gosto. Quem gosta de mais, coloca mais. Quem gosta de menos, coloca menos, ou nem coloca. E olha isso. É uma maravilha. Então, vou passar aqui no açúcar, os nossos maravilhosos crôstoles, para depois fazer aquele café e degustar essa maravilha. E olha a quantidade, pessoal. É muito que rende. São poucos itens, uma receita bem econômica. Para mim, tive um pouco de dificuldade de encontrar a grasta, porque agora não é época. É mais no inverno que se encontra essa bebida aqui na minha região. Mas encontrei, comprei e valeu muito a pena. Vou fazer mais vezes, com certeza. E para você que quer fazer essa receita, é só fazer, vender, dar para sua família, para os seus amigos, que todos, com certeza, vão adorar. Agora, vou passar aqui todos no açúcar e já volto para mostrar toda a minha produção pronta. E aqui estão. Olha que belezura. Então, mais uma vez, eu repito. Vale muito a pena fazer essa receita. Sequinho, crocante. Vou até quebrar mais um aqui. Olha isso, pessoal. Desmancha na boca. Olha, ele se esfarela. É maravilhoso. É tudo de bom essa receita. O meu açúcar, agora, eu vou peneirar ele, para estar guardando em um pote devidamente fechado, para a minha próxima receita. O que eu fizer que vá açúcar com canela, eu uso esse novamente. E aqui, então, a minha receita de hoje. O meu muito obrigado a você que nos assistiu, a você que se inscreveu no nosso canal, a minha gratidão. Ficam todos com Deus e até a próxima receita. Mantenham o cróstoli bem fechado, pessoal, para ele não amolecer. Num pote devidamente fechado, com tampa, que aí ele vai conservar por mais dias. Não deixe aberto para pegar ar, porque senão ele vai ficar mole, tá? Então, mantenham bem fechado, para consumir ele crocante. E aí Amém.